Aí galera, bom dia, bom dia, nosso amigo periquito aqui com as massas, lançamento, hein? Olha, qual que é essa? A pêssego, cereja, cereja, pêssego, cereja, coco, e a banana e mel, banana e mel, como o Saulo fala. Não veio, não veio, não veio. Não veio, banana e mel? Veio, aqui, ó. Valeu, galera, reposição de marco periquito aqui, ó, começando de novo com nós aqui, periquitão, nunca deixou, né? Olha que é, olha, soltando pêssego três vezes na semana, vai ter o que fazer, massinha do homem, valeu, periquitão, não tem o que fazer. Pesquei é uma eterna, hein, galera, olha esse sabor aqui, é novo, é pêssego, olha aqui, olha aqui, beleza, bora, bora, galera, valeu, periquitão, brigadão e nós. Olha aqui, 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 olha aqui